O material que nos traz aqui hoje é material extremamente duro e neste momento as ruas precisam disso, as ruas precisam de material consistente, cheio de barras Oh shit! E aí eu disse! Eu disse que é chicas! Não tenha medo de entrar nesse rio! Manda um botas! Entra mesmo nesse rio de pavês Mas agora a chapa aqueceu! Entra mesmo nesse rio de pavês Bora, 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 bora E eu sou do tipo que susto trabalha Fofoda, vou mesmo bater continência DJ L1 na casa! Let's go! Xaboy! A fasquia tava baixa, eu elevei Tipo pensador, eu concentrei Não pedi licença, só vusei Nigga, bula, bue Tipo escravo, mas os portos tratam-me tipo rei Ouvi dizer que o buzz não tava ao bazar Então fui pra trás e empurrei Check a sua maneira como eu virei o game Backflip Motivo, people, caminhadores Afoda, só tenho nome na tua blacklist Várias apostas, eu venço por tu cais Esses rappers tão na bad click Se tu falas em trabalho, eu sou fora de série Peços rapperzinhos da Netflix Essa vida, essa vida, ninguém te dá nada Brada, luta pra ter Entra mesmo nesse ring pra ver Que sem sou famoso, já não tá batendo Nem sequer precisas de uma lupa pra ver Pra pensar que não quero bazar no teu boda Pela forma de subir a puta do cachê É mesmo assim Coração frio, tipo tá vindo pra ver Desde o tempo em que eu andava a pé Nunca deixei de andar com fé Eu sou do tipo que susto trabalha Fofoda, vou mesmo bater continência Mas do tipo que susto trabalha Fofoda, fofocas atrás com os teus gangsters É por isso quando eu passo, faço Questão de vos pôr ver fumo Toda a vida a finhar Tossa vida eu quase nem durmo Quase, quase nem durmo Eu trabalho no cu e eu não quero mudar de turma Ontem não conhecias a turma Minha amiga não digas não queres saber Só porque não consegues ter Só porque não consegues ver E porque não consegues ser Minha amiga não digas não queres saber Só porque não consegues ter E porque não consegues ver E porque não consegues ser Minha amiga não fala Não fala muito e faz Acontecer, nega não fala Não fala muito e faz acontecer Mas não digas não quer saber Só porque não consegues ter E porque não consegues ver Irmão, trabalho e respeito Só palavras de ordem pra mim Pra mesma ética eu vou até o fim Hoje estou a dizer não, há muita gente que só estava habituada Ao vicim, se a vida real não está muito assim Sucesso tem codo e então tem o bem Conveniência nunca tive a fim Trabalho é que me trouxe até aqui Enche a boca pra falar de minhas salas Há dias que ligo para o que tu falas Hostilidade parece uma galas Em lunes dos nossos, arruma tuas tralhas Luzem e iludem quem já viu o sol Nem mundo falso que se aproximou Pra ver se comia alguma migalha Da streaming, da fio, do contato ou do show Fecha o teu círculo e torna o seguro Abre engarrafa e nem tem inseguro Hoje estou a viver que vi no futuro Ela chupa minha tiga enquanto eu faturo Era da sempre a dar tiro no escuro Cuidado ainda acertas um dos teus Tudo que eu disse aconteceu Vou morrer por dar certo o Kiko Galileu O papel de famoso sem nada na conta Tá passando fome nessa quarentena Tão a ver fumo pra pagarem a renda Mas só que nas redes, bro, ninguém lhe aguenta Vivo do polêmico de trabalho Vivo dos lucros e tudo de salário Não duvidar, não provei o contrário Mandei toda a competição pro caralho Entra mesmo nesse ringue pra ver Jogou! Eu avisei, eu avisei A voz que estava baixa, eu elevei Entra mesmo nesse ringue pra ver E por que não consegues ver E por que não consegues ser Tiga-se, eu avisei On the track Transcrição e Legendas Pedro Negri